Seu parceiro sabe onde você esteve ontem à noite, mesmo que não tenha contado a ele. Teve conversas específicas com amigos ou familiares e seu parceiro sabe exatamente o que foi dito? Como isso é possível? Pode ser Stalkerware. O Stalkerware é um software disponível comercialmente usado para espionar outra pessoa por meio do dispositivo e sem o consentimento dela. Ele pode registrar as teclas digitadas e dar à pessoa que está monitorando o dispositivo acesso a mensagens de texto, informações de chamada, localização de GPS e atividade de redes sociais. Tudo sem o usuário saber. Ao instalar manualmente um aplicativo nos dispositivos Android ou iOS da vítima, principalmente smartphones ou tablets, o perseguidor recebe acesso a uma variedade de dados pessoais, apesar de estar distante da vítima. O Stalkerware oculta a própria presença para que você não veja um ícone na área de trabalho ou receba qualquer notificação de que está sendo monitorado e compartilhando alguns dados. Entretanto, o Stalkerware pode emitir alguns sinais. E aqui estão os sinais que você deve procurar. Estes são apenas alguns exemplos, mas podem não indicar todas as maneiras de determinar o Stalkerware ou determinar se esse é o Stalkerware. O Stalkerware requer acesso ao microfone e à câmera, aos dados de localização, às mensagens de texto, às chamadas e outros recursos importantes. Verifique quais aplicativos têm muitas permissões. Se você não reconhecer um aplicativo, mas ele tiver essas permissões, pode ser o Stalkerware. Para instalar o Stalkerware, o invasor precisa de acesso físico a um dispositivo. O Stalkerware consome muitos dos dados móveis e da energia para enviar informações para a pessoa que espiona o telefone. Para minimizar seu risco, proteja seus dispositivos com senhas fortes. Nunca divulgue suas senhas a outras pessoas, nem a membros da família. Evite usar o desbloqueio por impressão digital ou ID facial. Essas tecnologias podem ser buruladas facilmente. Verifique periodicamente os aplicativos instalados no seu dispositivo e exclua aqueles que você não usa. Bloqueie a instalação de aplicativos de terceiros em dispositivos Android. Use uma solução de segurança confiável que detecte o Stalkerware. É uma boa ideia remover o Stalkerware? Tentativas de encontrar o Stalkerware em um dispositivo podem ser vistas pelo perseguidor. Além disso, alguns programas Stalkerware impedem a remoção, enquanto outros enviam uma notificação a um perseguidor quando o Stalkerware é removido. É importante considerar que a pessoa que obtém os dados do Stalkerware pode representar um risco potencial à segurança. Em alguns casos, a resposta pode ser o agravamento dos comportamentos abusivos. Confie nos seus instintos e faça o que lhe parecer mais seguro. Se você remover o Stalkerware, tenha um plano de segurança em caso de agravamento do comportamento. Se você acha que seu parceiro pode se tornar mais perigoso, considere-se e deseja preservar qualquer evidência antes da remoção. Se você quiser entrar com uma ação judicial, a remoção do Stalkerware pode dificultar a comprovação de que ele existia e que a outra pessoa ou usou como tática de abuso. Existem recursos que podem ajudar as vítimas de violência doméstica, violência no namoro, perseguição e violência sexual. Se você tiver dúvidas sobre o Stalkerware e quiser assistência, entre em contato com a Coalition Against Stalkerware, coalizão contra o Stalkerware, formada por grupos sem fins lucrativos e organizações de segurança de TI. Ou pesquise online em um dispositivo seguro por uma linha de ajuda nacional ou local.